Fique agora com mais uma chamada da novela Poliana Moça. Nesta sexta-feira teremos fortes emoções. O momento que todos estavam esperando. Perdidos na rua, Pedro e Chloe viram alvo de um assaltante e Pinóquio salva as crianças. Luísa pergunta para Otto sobre a suposta nova namorada. Jeff conta a Raquel e Brenda que o Luke 1, verdadeiro está na casa do Otto. Por meio do reconhecimento facial, Sarah identifica Tânia no evento da Luke 4 Tech. Otto mostra ao delegado a foto de Tânia e pede para o profissional investigar Luca. Chloe aposta que edite a mãe dela. Eric fala para Luí de parar de se humilhar por Song. Cláudia contrata uma psicóloga para ajudar Benício. Glória diz a Otto que Luísa gosta dele. Vídeos de Luke 2 tratando mal os fãs viralizam. Davi e Eugênia se afastam do CLL, já que a imagem da instituição está atrelada à cobra. Luísa critica Poliana e João por estarem preocupados em assumir romance na vida dos outros enquanto deveriam fazer isso na vida deles. Pinóquio. Luke 1 vê foto de Luke 2 com Lorena e fica furioso. Otto explica a situação financeira para Poliana. Gley se lamenta não conseguir ajudar a polícia nem a comunidade. Pinóquio pede para Poliana contar a Lorena que ele é o verdadeiro androide. Luigi quer reconquistar Song. Chloe chora ao ser impedida de ver a aula de Edith. Nancy foge com Walt Disney. Walt Disney finge concordar em se entregar à polícia, mas na estrada Nancy dorme e ele muda a rota, indo para Minas Gerais. Helena diz à Song que ouviu uma conversa dos pais em que a Gley se estaria envolvida com cobra. Luca dá entrevista, mas fica incomodado com as perguntas e manda a equipe ir embora. Raquel e Brenda dão início à festa que promete surpresa aos convidados. Walt Disney decide sobre seu destino. Tchau. 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 Tchau.